Vulto Negro aparece em vídeo de irmãos. Manifestação espiritual aconteceu em um vídeo de uma cantora gospel. Aplicativo capta presenças espirituais em cemitério. Assista esses e mais outros vídeos assustadores que estão fazendo sucesso na internet. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro vídeo foi gravado nos Estados Unidos. Uma garota estava filmando com um celular. Ela filma alguns cômodos da casa, filma a si mesma e depois filma o seu irmão, que está distraído assistindo TV. Perceba que a claridade da TV ilumina o ambiente e de vez em quando escurece. E é numa dessas vezes que o ambiente fica escuro que uma sombra, um vulto negro, aparece do lado do rapaz. É um vídeo bem assustador. O que seria aquele vulto? Será uma presença espiritual? Os famosos povos das sombras? Este próximo vídeo me foi sugerido por um seguidor aqui do canal e está viralizando na internet. No vídeo, mostra uma cantora gospel louvando a Deus e algo incrível aconteceu. Veja isso que aparece do lado esquerdo do vídeo. O que seria aquele vulto? Como eu disse, este vídeo está viralizando na internet. E as pessoas estão compartilhando, pois acreditam ser uma manifestação espiritual que aconteceu no momento que a mulher louvava a Deus. Oi gente, bom dia. Tem muita gente com dúvida. Uns falam que é reflexo, outros falam que é luz, reflexo da luz. E muitos acreditam. Porque somente quem tem visão espiritual vai conseguir ver o rosto, vai conseguir ver um pedaço da coroa e ver ele virando. Eu acredito também que seja uma manifestação espiritual. Acredito eu que independente de religião, quando você fala de Deus, louva a Deus, coisas boas acontecem. Espíritos do bem se aproximam e louvam junto conosco. Vocês se lembram daquele efeito ou realidade ondulada, que supostamente captura presenças espirituais? Uma garota resolveu usar aquele efeito em um cemitério e o resultado foi impressionante. O efeito captou várias supostas presenças espirituais. O que seria normal já que é um cemitério, pois depois de enterradas, os espíritos de pessoas continuam ali por algum tempo. Este próximo vídeo me foi enviado por uma seguidora aqui do canal. A filmagem foi feita por uma câmera de segurança. Perceba que primeiro aparecem alguns vultos negros passando em frente à câmera. E depois, um vulto humanoide aparece andando. Ele sai de trás de uma coluna. Perceba que há uma presença fantasmagórica. Seria isto um espírito? Eu acredito que sim. Talvez o espírito de uma pessoa que ainda não se deu conta de que morreu. E continuou vagando pelos lugares das quais frequentava quando ainda era vivo. Tira a foto, fazia uma selfie. Aí, olha, você viu nessa hora. Passou um vulto. Nada a ver esse vulto aí, né, Gilead? Presta atenção. Mas só que a câmera está em mil graus. É porque assim, ele ficou com medo que a câmera está parada ali e ninguém vê vulto nenhum. Não tem meia hora que nós estamos mexendo na câmera e não vê vulto. Aí daqui a pouco, olha, o Alisson vai embora. Presta atenção, ele está indo embora, certo? Alisson foi. Voltou. Voltou. O Alisson já passou a milha ano, né, Gilead? Olha, o vulto passando de novo. Olha, o vulto voltou agora. Viu? Agora você vê que não tem nada lá, ó. Nem nada nem ninguém, ó. Aí ele vai parar, dorme aí, ó. A dona ficou parada. Agora, olha, lá atrás da coluna, ó. Presta atenção nessa coluna. Não é, não, cara. Você vai ficar com medo. Deixa o olho, moleque. Agora, Gilead. Tandam. Você viu? Este próximo vídeo foi registrado por uma câmera de segurança que filma o interior de uma casa. Perceba que tem um idoso deitado no sofá. Agora preste atenção nos pés dele. Surge um vulto nos pés do idoso. Fica ali por um tempo e depois desaparece. Será aquilo um espírito? Eu acredito em duas hipóteses. Ou é espírito de um amigo que foi visitá-lo, ou se trata do seu próprio espírito que realizou uma projeção astral. Pois fazemos isso todos os dias quando dormimos. Nosso espírito sai do corpo e entra em contato com o mundo espiritual. É como se fosse um intervalo da escola. Este próximo vídeo também foi gravado por uma câmera de segurança interna e mostra algo impressionante. Perceba que tem um bebê no local e duas sacolas plásticas. Veja como uma das sacolas se movimenta. É como se uma força invisível movimentasse aquela sacola. O vento não é, pois perceba que a outra sacola está imóvel. O vento não é, pois perceba que a outra sacola está em contato com o mundo espiritual. Os pais daquele bebê acreditam se tratar de uma manifestação espiritual. Um espírito estava brincando com aquela criança. Um grupo de investigadores americanos dos anos 80 escutaram falar sobre uma tal casa assombrada que tinha lá naquele país. Pessoas relatavam ver o espírito de uma mulher de vestido rosa. Eles então decidiram investigar aquela casa. E desde quando chegaram na porta da casa, sentiram uma forte energia. Eles filmaram e fotografaram toda a casa. Nas filmagens não apareceu nada, mas nas fotografias apareceu. Em uma das janelas da casa apareceu uma figura que se assemelha muito com uma mulher. Seria esta a tão famosa dama de rosa que as pessoas relatam ter visto naquela casa? Eu acredito que sim. E provavelmente é um espírito que está preso ali naquele ambiente. Uma pessoa que morreu ali e que por algum motivo não foi embora ainda. Este último vídeo foi registrado pela câmera de segurança de uma fábrica. Tudo foi gravado durante a madrugada. Veja essa presença fantasmagórica que passa andando pelo local. Os funcionários daquela fábrica relatam que coisas estranhas começaram a acontecer no ambiente de trabalho depois que um funcionário passou mal e faleceu no local. Eles acreditam que esta aparição seja o espírito do homem que ainda está presente naquela fábrica. E aí meus amigos, o que acharam desses vídeos? Gostaram? Se sim, manifeste a sua satisfação clicando neste joinha que fica aí embaixo. Ajude o canal comentando e compartilhando com seus amigos e familiares. Apresente o nosso canal para aqueles que ainda não o conhecem. Conto com a ajuda de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.